Beija a flor Fala pra ela sobre o meu amor Fala pra ela que sem ele eu não vou Procurar outro alguém É que eu não vivo sem o seu amor Eu fico louco pra te encontrar Fico esperando até você chegar Então vem, vem correndo Vem pros meus braços que eu vou também Vou contando os passos pra te ver Eu só quero amar você Então vem, vem correndo Vem pros meus braços que eu vou também No compasso desse amor Obrigado pelo recado Beija a flor É que eu não vivo sem o seu amor Eu fico louco pra te encontrar Fico esperando até você chegar Então vem, vem correndo Vem pros meus braços que eu vou também Vou contando os passos pra te ver Eu só quero amar você Então vem, vem correndo Vem pros meus braços que eu vou também No compasso desse amor Obrigado pelo recado Beija a flor 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 Beija a flor